Olá, eu sou o Armindo Ferreira e esse é o SBT News aqui no Digitalks 2023. Nós estamos aqui fazendo uma série de conteúdos para mostrar para vocês como a inovação tecnológica, os desafios do mercado digital vão impactar a sua vida. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com o Flávio, que é fundador da Vamos Subir. Flávio, bem-vindo aqui ao SBT News. Obrigado pela oportunidade, muito prazer. Olha, Flávio, a gente tem falado aqui tanto de tecnologia, inteligência artificial, mas existem empresas aí como a sua que também estão se preocupando com as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente entende que a inteligência artificial e a tecnologia vem para potencializar o ser humano, muda completamente o jogo. Muitas pessoas se perguntam, eu vou perder meu emprego? Eu vou ser extinto? A tecnologia vai me substituir? Eu acho que tem áreas e áreas. Eu acho que sim, algumas tarefas e tudo que é manual, processual, repetitivo, tende a ser automatizado por tecnologia, mas negócios são baseados em pessoas. E quando a gente usa a tecnologia para potencializar o ser humano, a gente alcança um nível de criatividade, impacto e geração de valor muito maior na sociedade. Então, as tecnologias são um meio e não um fim. E eu vejo, quando a gente olha o mercado de tecnologia global, eu olho, por exemplo, o mercado da Índia, e vejo que os jovens são muito treinados ali em competência tecnológica. Inclusive, a gente tem CEOs de big techs hoje que são indianos, né? E o mercado brasileiro, ainda principalmente o jovem, se a gente comparar com outros países, tem um pouco dessa carência. É importante que iniciativas como a sua tentem burlar um pouco essa lógica e fazer com que o nosso jovem esteja cada vez mais preparado para o mercado global? Sem dúvida. Quando a gente pega bons exemplos como Índia, Singapura, países que têm se desenvolvido cada vez mais, a gente entende que não depende somente de iniciativas privadas como empresas, mas o próprio governo como um todo. Mas sim, a gente precisa de mais iniciativas que habilitem essas pessoas a usarem a tecnologia ao seu favor. O Brasil é um país carente. A gente tem estudos que falam de déficits cada vez maiores e áreas e áreas ou vagas não endereçadas ou preenchidas pela falta de mão de obra capacitada. E uma coisa interessante, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de gravar, eu vejo algumas iniciativas de apoio nesse sentido, mas que às vezes o jovem mesmo, ele olha e fala assim, ah, isso daqui não é para mim, ou eu vou fazer um curso online que a empresa disponibilizou, mas eu não vou conseguir um emprego depois. E vocês tiveram cuidado de chamar grandes executivos, empresas, tentar entender essas demandas deles, e na medida do possível tentar ir desde essa capacitação até o jovem conseguir uma colocação no mercado onde ele está sendo esperado, inclusive. Sem dúvida nenhuma, a gente tem boas iniciativas no Brasil, mas a gente precisa entender como o jovem aprende, como o jovem se inspira, como as pessoas em geral aprendem novas competências ou buscam desenvolver essas novas competências. A gente entendeu, e é uma premissa dentro do Vamos Subir, que a gente vai trazer os melhores professores da indústria, de cada vertical, de cada área de atuação. Então, se eu vou ensinar marketing, quem é o melhor professor de marketing? Quem é o melhor executivo? E como esse executivo pode, de alguma forma, ensinar esse jovem? Porque para o executivo é uma forma de retribuir para a sociedade. Do outro lado, a gente traz uma boa referência para esse jovem que vai estar um pouco mais disposto, animado e disponível a aprender, porque ele tem essa pessoa como referência. E a gente conecta esses jovens, depois de programas, com oportunidades de emprego. Porque no final do dia, a gente quer trazer jovens mais preparados. A gente entende que o mercado tem demandado não só profissionais tecnológicos, mas profissionais que tenham uma fundação de habilidades socioemocionais, tão importantes nos dias atuais. E eu vou aproveitar que você é um profissional experiente da área das startups. A gente teve o período da pandemia que teve um boom de contratação, de crescimento em determinados segmentos das startups. A gente teve recentemente o que eu chamo de uma acomodação, com algumas demissões, essas coisas todas. E a impressão que eu tenho é que os ventos têm soprado positivamente. E agora a gente vai ter uma nova onda de investimentos tecnológicos e de startups trilhando bons caminhos, inclusive brasileiras. Minha percepção está certa? Você tem uma percepção correta, principalmente em empresas de tecnologia. A gente deve ver nos próximos anos e meses uma disposição e um apetite maior dos investidores a olharem para negócios de tecnologia. Por um outro lado, a pandemia e o dinheiro por estar mais escasso, exige com que essas empresas tragam uma profissionalização, desde os seus primórdios, cada vez mais detalhada. De novo, o dinheiro está escasso, o dinheiro está mais caro. Então, os investidores estão mais cautelosos em investir em empresas que não tenham uma estrutura, uma visão de longo prazo tão clara. De uma maneira geral, estarmos preparados para esses desafios, então, é uma palavra-chave. Em todas as áreas, não só se você empreende, não só na sua carreira, mas em todos os momentos. A gente tem visto grandes mudanças, cada vez mais aceleradas, e essas mudanças geram rupturas, bem como oportunidades. Então, pessoas que estão preparadas, elas tendem a ter uma vantagem competitiva quando essas oportunidades aparecerem. Flávio, que papo incrível. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Obrigado a vocês. É o SBT News, no Digitalks 2023.